Você não precisa, por exemplo, se tornar um entregador delivery de drogas. Mas foi esse tipo de gente que a polícia conseguiu flagrar durante as blitz que aconteceram na zona sul de Teresina. O homem que entregava droga na porta do cliente, na mão do comprador. Ao vivo, Gorete Santos traz os detalhes para nós no Jornal do Piauí. Ela, vamos esclarecer, Gorete Santos, conosco hoje aqui, usando trajes nude, né Gorete? Não é rosa, só para o telespectador já saber a polêmica de hoje de manhã. Mas Gorete, vamos falar do entregador delivery, entregando drogas na porta dos clientes, Gorete? Pois é, Jó, se não foi só essa prisão não, viu? Durante esse trabalho que está sendo intensificado aqui na capital e em outros municípios também, as blitz. Elas, na verdade, têm possibilitado ao serviço de segurança, né, combater de forma mais efetiva a criminalidade. Não somente as infrações de trânsito, mas também esse tipo de crime, como você mencionou. E houve mais prisões. Cinco só ontem aqui na capital, mais duas em outro município. A gente vai conversar sobre isso com o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública, Fernando Aragão. Está conosco trazendo os detalhes acerca desse trabalho que foi realizado na noite de ontem, mas que tem sido, na verdade, uma rotina de toda semana, na noite de ontem, com um trabalho mais pujante, né? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Jó, e a todos que assistem a TV Cidade Verde. Exatamente, né? Essas blitz integradas, elas acontecem desde o mês de janeiro. Ontem foi uma noite exitosa também. Conseguimos prender cinco pessoas, recuperamos três celulares que estavam com restrição de furto e roubo, além também de uma motocicleta que também possuía restrição de roubo, e acabamos por prender uma pessoa por força de mandato de prisão, por tráfico, por roubo, né? E prender uma espécie de delivery do tráfico, né? Onde ele entregava essa droga através de um disco de drogas. Infelizmente, é uma modalidade também que a gente tem visto crescer aqui na capital. Esse tipo de entrega, né? De porta em porta de drogas. Exatamente. Não é o primeiro que nós prendemos. Já conseguimos prender outros nessa mesma modalidade, né? Fazendo entrega de entorpecentes, uma quantidade até considerável que nós pegamos ontem, né? E outros já foram presos, até inclusive com maquinetas, né? Onde eles utilizam até de máquinas de cartão para o pagamento dessa droga. Fazer isso no momento, então. Diretor, no interior do estado a gente teve prisões, duas prisões também na noite de ontem. Essas blitzes, elas têm sido ampliadas, né? Para além da capital. Exatamente. Graças aos bons números que nós trouxemos para a capital Terezina, o secretário de segurança, doutor Chico Lucas, pediu que nós estendêssemos e fortalecêssemos essa modalidade de blitz, uma blitz integrada, tanto pela Polícia Militar quanto a Polícia Civil, e fortalecêssemos na capital e levássemos também para o interior do estado. Então, fizemos agora recentemente, na verdade, antes de ontem, na cidade de São Miguel do Tapuio, Castelo e Assunção do Piauí, lá também nós conseguimos recuperar três veículos que estavam com restrição de furto e roubo e esses condutores que apresentaram, ao apresentarem a documentação desses veículos, comprovamos também que eram documentações falsas, né? Numa tentativa de burlar aí a lei. Mas foram presos e recuperamos esses veículos. É uma ação que se repete hoje? Com certeza. Agora na capital nós vamos ter essa prática de segunda a domingo e estamos estendendo também para as demais regiões do nosso estado. Jorge, você tem uma pergunta, pois não? É, bom, no começo a população ficou um pouco preocupada com o excesso de blitz, né? Com medo de isso se voltar para o cidadão, que não pagou ali o seu emplacamento e tudo mais. Aí o governo fez um trabalho, inclusive estimulando esses emplacamentos e coisas do gênero. E agora parece que a receptividade da população está cada vez maior, até pelos resultados que vocês estão apresentando no número de prisões e apreensões também. Pergunto, como é que o interior do estado pode entrar nessa rota de realização de trabalhos preventivos como tem sido feito em Teresina? Exatamente, Wilson. No início as pessoas estranharam um pouco pelo número de blitz e pela má informação que se tinha. Mas graças ao trabalho, e volto a frisar, é um trabalho integrado, conseguimos inserir a polícia civil dentro das nossas blitz e passamos a atuar muito na parte criminal, que é o nosso principal objetivo. Tirar de circulação pessoas, ou melhor, criminosos, por diversos tipos de crime. Então retirar aquele que está com um porte de arma, ou está transitando com drogas, né? Ou com veículos com restrição de furto e roubo. E inovamos agora na nossa capital a recuperação também de celulares. Você tem ideia? No lapso de um pouco mais de 30 dias, já estamos chegando em 40 celulares recuperados com restrição de furto ou roubo nas nossas blitz. Então as pessoas passaram a entender que isso tem sido importante, né? Que nós estamos ali para auxiliar no combate à criminalidade. Então nós começamos, as pessoas passaram a entender que é bom, né? E passaram a aplaudir o trabalho e estão pedindo nos seus municípios. Então por isso também estamos estendendo. Por quê? Porque muitos desses objetos que são furtados ou roubados, não somente do nosso estado, como de fora, acabam por serem levados a esses municípios. E é o que nós fizemos agora recentemente em São Miguel, né? Em um dia que nós ficamos lá, recuperamos três veículos que tinham restrição de roubo, né? E acabamos por recuperar. Então as pessoas passaram a entender que é para o bem delas. Um município muito pouco populoso, né? Vale lembrar disso. Eu quero agradecer então ao diretor de operações de trânsito, Fernando Aragão, pelas informações prestadas, Joelson, isso também serve de alerta, né? Para que todo mundo passe a ter mais atenção em relação à verificação da identificação do aparelho celular, chamado e-mail, né? Tenha sempre esse e-mail anotado, porque no caso de um roubo desse, você fazer logo o registro. Não precisa nem diretamente de uma delegacia, já pode ser feito de forma virtual, já que esse trabalho está sendo identificado. No momento da blitz ali, os policiais já fazem essa verificação, já constatam se esse aparelho de fato é roubado ou não. E aí, quando você faz o boletim de ocorrência, fica mais fácil de você conseguir de volta esse aparelho. Bom, Gorete, olha, e é importante fazer... Primeiro, tem esse número, o IMEI, tá? I-M-E-I, tá? IMEI. E que está na caixa do produto. Você compra o produto, está lá na caixa do seu produto, é fácil de você identificar. E também, fazer boletim de ocorrência caso aconteça o roubo. No meu caso, eu recuperei um telefone. Aqui nós tivemos outros colegas que também recuperaram a partir desse tipo de... de forma... formula... Como é que chama de... Formalização. Formalização de denúncia. Obrigado, Gorete. Obrigado pelas informações, obrigado pelas dicas também em relação a esse assunto.